Olá, buenas noches. Olá. Eu não abro espanhol, ou falo em português. É uma honra chegar até aqui, em Bogotá, na Colômbia. E dentro desse projeto superlegal, e com um convite, com uma apresentação dessa, feita pelo Paulinho Mosca, não podia ser melhor. Então, já que todo mundo sai de casa no sábado à noite para se divertir, vamos aí. Se chama El Círculo, e eu escrevi uma versão para português, que vai gravar agora. É o seu nome Jesus. Sim, sempre conto que esta canção nasceu com uma niña despertando de uma sieta veraniega, algo acalorada, de uns dois anos, e começaram a sair, a brotar estes acordes circulares, e com esta canção chamada, justamente assim. Aplausos. 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 E duérmete para despertar, sonriente e feliz, despiértate, levántate para cansarte y volver a dormir. Y el círculo da la vuelta y al terminar la vuelta y al terminar la vuelta y al terminar la vuelta y desculpe, me perdoe para que no sea, ofender-se otra vez, pode enjoar, me castiga para que possa me querer después. Y el círculo da la vuelta y al terminar la vuelta y al terminar la vuelta y desculpe, me perdoe para que no sea, escaparte después, libérate y suéltate para que puedas creerme otra vez. Y el círculo da la vuelta y al terminar la vuelta y desculpe, me perdoe para que no sea, y ya no doy más. Hoje eu quero, amanhã também, passado ou não, o ano que vem, eu acho que vou sempre querer. O ano que vem, eu acho que vou sempre. O ano que vem, eu acho que vou sempre.